Então salve, salve galera do canal Estilo Dub. Ai que ventania. Começando mais um vídeo. Alô Estilo Dub. Alá velhinho. A vida pessoal. Como vocês viram aí. E acompanharam no Instagram. E no... E no vídeo anterior. O ganhador da Tracker. É de Brasília. Serândia Sul. O ganhador do Playstation e do Iphone 1. É do Goiás. O outro é de Minas. Tem alguns ganhadores também do DF. Dos outros prêmios. E também ganhadores de São Paulo. Foram os estados premiados. Nessa campanha. Já tinha. Estava vindo ali atrás. E estou indo entregar a Tracker. Estou andando devagar aqui. Estou esperando a galera da Pancadão. Que eles estavam filmando o carro. Pelo drone ali. E aí estão entrando no carro deles. E vindo também. Mas é isso. Estou indo entregar a Tracker. Hoje segunda-feira. Cheguei de viagem já ontem tarde. E vamos entregar essa belezinha. Fechou? Marcha. Aí. Olha lá. Olha o que eu tinha visto lá pra cá. Olha o que eu tinha visto lá pra cá. Os caras da curva. Olha o que eu tinha visto lá pra cá. na rodagem aí entregar a jóia acabei de abrir a localização que eu não tinha ela sabe nem onde era valeu valeu vai ter um tupão deve ser melhor alguns não se tá em mim aí por te ver sabe que eu não ligo pra esse blá 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 nunca gostei de gravata eu só quero te encontrar eu vou ficar uma soma de dinheiro eu vou ficar aqui por mais que eu não sei eu vou ficar aqui também eu vou ficar aqui eu vou ficar aqui rapaz essa foi inédita mas chegou na porta da casa do ganhador e o ganhador não tá em casa e ainda vai chover se não quiser vambora pô o cara não quer não quilombra vambora esse teto tá bonito viu meu deus vou fazer logo uma clica pra botar aí mesmo mas tem gente nessa casa aqui só não é o cara tive que sair uma mulher aqui agora como ele tinha falado ele me ligou umas duas ou três vezes no sábado aí ele ligou e falou como é que eu ganhei o carro mesmo? como é que eu sei que eu ganhei? é ué que garantia eu tinha que garantia eu tinha olha a garantia aí ó olha na porta da tua casa a joia tem garantia melhor que essa? o senhor foi uma realização olha a garantia tá sem graça a gente tá nem agredindo tô nostálgico vai lá vai lá vamos lá olhar o carro aproveita que é seu se você quiser a gente tá aberto deixa eu dar a partida aqui vamos ver se a porta aí vai me empresta a chave aqui espera tem que tá aqui dentro oi pai oi pai oi pai oi pai eu vou ganhar eu vou ganhar eu tô nostálgico oi fazendo teste o jeito de viver só o alto alto o carro baixo é sua melhor versão doi noito pra curtir o freno Todo mundo foi embora Então é isso aí, pra quem pregue De volta aí chegou o Dub Shop, vamos trabalhar O próximo ali é o Jetinha Como é que o som aqui tá alto? Que zoada, ave maria Esse cara tá tudo doido, só pode O portão me jogou, foi longe, véi Eu tô rindo, mas... Esse é o verdadeiro mata-quagra Vai ver o peso do portão E cadê o portão? Tá aqui, gente No chão? Se não fosse o pote, ia me matar, moreno Olha só, olha o peso do portão Tá, porra, doido Como é que tu derrubou isso, véi? Caiu, na hora que abri o trem, daí Olha, ele me jogou o portão, pode pegar na cama, eu vi aqui, doido Ô, bicho burro Todo sul, cheio de sangue Mano, quase meia-noite, a gente tá na loja trabalhando E o Matheus fazendo merda, véi Caralho Ô, chama o Vinícius e o Pedro aí, pô Precisa de ajuda ali, ó O portão é pesadão Os fortão, chama os fortão Que loucura Minha força é o que me garante Minha história não vai ser espelho Então é isso aí, galera Quatro da manhã Hoje ficamos até tarde Vendo ali as coisas da casa mais Pensando, bolando, estudando E é isso aí Vamos finalizar mais um vídeo Traquezinha foi entregue É, agora em novembro Sai o Jetta Dia 24 de novembro Se eu não me engano, gente Eu tenho que Conferir isso aí, tá Eu acho É, o resultado dá no sábado Minto Acho que dá Acho que sábado dá 26 de novembro Que eu acho que é o resultado dele Acho que é dia 26 Não tenho certeza Lá no site tem o regulamento Tem a data certinho Eu tô gravando aqui agora na Tora Se eu não me engano é 26 Fechou? Então, assinem a plataforma da Pancadão Pancadão.com.br E concorram ao Jetinha Tenho que trocar aquele negócio do teto dele lá Que quebrou Tá difícil achar aquele vidro É, eu cheguei a achar um ali De 2.900 reais, véi Foi o mais barato que tinha achado E eu fui aqui pra pesquisar mais Acabou que eu não achei Quando eu fui atrás do de 2.900 Já tinha vendido Tá foda Mas é isso aí Tracker foi entregue Entregue na Serândia Sul Tracker ficou em Brasília E é isso Tamo junto Espero que tenham gostado do vídeo aí E vamos que vamos Vamos ver aí Quando der certo Quero tá montando outro carrinho aí Com som interno também Pra gente ter dois carros montados Usei muito a Tracker dos eventos E agora Acabou É isso aí Tamo junto Clica no gostei Se inscreve no canal Deixa seu comentário aí E é nóis Vem cá estilo dub Só navega top Eu sempre fui julgado Por alguém que é todo errado E sem direção Sem coração Eu sou habilitado E dirijo a minha vida Como eu quiser De onde eu quiser Eu fiz o corre do verdinho Que ela tem